Mais um inscrito me pedindo Robux, vamos ver se ele tá no grupo Então bora ver se ele tá no grupo IboGames, ó, tô colocando o nick dele aqui, Slim HD20, ó Será que ele tá no grupo? Será que ele é bem, bro? Então bora, mano, vou dar mil Robux aqui pra ele, ó E bora que ainda tem 3.190.000 Robux pra gente dar, hein